Eita, moda! Olha dentro dos teus olhos e diz Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor Provei teu beijo, magoei e andou Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar Como estou, o meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo, eu não esqueço de te amar E passa o tempo, eu não esqueço de te amar Passa o tempo, eu não esqueço de te amar Passa o tempo, eu não esqueço de te amar